Sem você, o meu melhor amigo é um lito de cana Fico feito cachorro jogado na loja Porque uma parte de mim não te quer E a outra ainda ama Eu tô pagando na mesma moeda, tô mal feliz Agora que estamos em paz, somos dois infelizes O sorriso em minhas fotos não me diz a verdade No cura da feira parece sociedade Eu já não tô vaidoso como antigamente No cura da feira parece a porta mesmo Sem você, o meu melhor amigo é um lito de cana Fico feito cachorro jogado na loja Porque uma parte de mim não te quer E a outra ainda ama Eu tô pagando na mesma moeda, tô mal feliz Agora estamos em paz, somos dois infelizes O sorriso em minhas fotos não me diz a verdade No cura da feira parece a porta mesmo Sem você, o meu melhor amigo é um lito de cana O que eu tô pagando na mesma moeda, tô mal feliz Porque uma parte de mim não te quer E a outra ainda ama Que Это além do comec nachance No cura da feira parece a porta mesmo Que eu fui o você, o meu melhor amigo é um lito de cana Da terceira parece a porta mesmo No cura da feira parece a porta mesmo Que pelo ar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda a minha educação Achando que um dia eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser, sou boa amizade Sem muita intimidade É só oi Sem abraço e nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal É só oi É só oi Sem abraço e nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Perdoa não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda a minha educação Achando que um dia eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser, sou boa amizade Sem muita intimidade É só oi Vamos para a praia Vamos para a praia Como as amiguinhas Liga os paredões Como essas cinturinhas Banda junto a elas Como a laranjinha Quando os homens toca Elas vão ficar louquinhas A baladinha acabou Mas isso não é problema Mas a galera que é onda É que comanda a casinha Onde chega faz a barra A onda faz faz a onda Gera um vacacimento Bate na luta ou matão Hoje é que pra mim não tem tempo ruidão Hoje é que vai falar Que vai ter questão Vamos para a praia Como as amiguinhas Liga os paredões Como essas cinturinhas Bota a jim pra elas Como as laranjinhas Como os homens toca Elas vão ficar louquinhas Vamos para a praia Como as amiguinhas Liga os paredões Como essa cinturinha Bota a jim pra elas Como a laranjinha Como os homens toca Elas vão ficar louquinhas E pé, e pé, tratores Peças e tremendo Para as torres agrícolas E olha galera Vagueiro de duas paixões Uma é vaqueada Outra é mulher no colchão É que eu sou vaqueiro De duas paixões Mulher boto na cama E o touro boto no chão Ô meu vaqueiro E da arquivancada Mulher de montão Do patricão de esporte Derruba todo no chão Na vaquejada Do meio do desmantelho Quando eu derrubo Doi a mulher Nada me dá beijo Nasci assim Sempre apaixonado Uma é mulher Aprende derrubar gado Duas paixões Uma é vaquejada A outra é mulher Esse eu não troco por nada Mas é que eu sou vaqueiro De duas paixões Uma é vaquejada A outra é mulher Do colchão É que eu sou vaqueiro De duas paixões Mulher boto na cama E o touro boto no chão É que eu sou vaqueiro De duas paixões Uma é vaquejada A outra é mulher Do colchão É que eu sou vaqueiro De duas paixões Mulher boto na cama E o touro boto no chão E da ribacada, mulher de montão O pato de grande esporte derrubador no chão A vaquejada no meio do desvanteiro Quando eu derrubo o boi, mulherada me dá beijo A vaquejada é minha paixão Quando eu derrubo o boi, mulherada me dá beijo A vaquejada é duas paixões Um é vaquejada, a outra é mulher do colchão Mas é que eu sou vaquejada, a outra é mulher do colchão Mulher bota na cama e o touro bota no chão É que eu sou vaquejada, a outra é mulher do colchão É que eu sou vaquejada, a outra é mulher do colchão Mulher batu na cama e o touro batu no chão Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Vou cair na parra, vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Vou cair na parra, eu vou cair na parra A mulher me viu bebendo, dançando, me divestiu Um passo horrível, com os amêndoes Descontrolada, ela ficou furiosa Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Vou cair na parra, vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Eu vou cair na parra, vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Vou cair na parra, vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra A mulher me viu bebendo, dançando, me divestiu No bar sorrindo, conversando no bar Descontrolada, ela ficou furiosa Se a minha casa caiu, o que eu vou fazer? Eu vou cair na parra, vou cair na parra Boa noite. 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 Vai me encontrar, bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Te acertou Oh, porra, sou de vaquejada Eu fui com o meu batom na favela do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha a misteriosa derrubou o boi na faixa E o meu coração bateu e estourou pra ela Menina do sul Eu sou o vaquejado Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso brincar Ela aprimou de tudo e resolveu acompanhar Trocou o fio pelo calor Reduziu o sol pra viver comigo No Itálio Trocou o sul pelo sertão Arrubando pra viver comigo No meu caminhão Trocou o fio pelo calor Reduziu o sol pra viver comigo No Itálio Trocou o sul pelo sertão Arrubando pra viver comigo No meu caminhão Eu fui com o meu batom na Paz Manda do Sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Ela misteriosa derrubou bem na paz E o meu coração bateu e estourou pra ela Em Lina do Sul, eu sou um vagueiro E se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir, sem ela eu não posso brincar Ela abriu mão de tudo e resolveu acompanhar Eu tô indo pelo calor, se é só pra viver comigo No interior, eu tô subindo o sertão A rua do ano pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo No interior, eu tô subindo o sertão A rua do ano pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Nas minhas mentiras, eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Eu tô indo pelo calor, pra dizer só pra viver comigo, no meu caminhão Piri, 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 piri Mulher ingrata e fingida Não me ignorarei dizer Todo mal da minha vida Só vendo o seu proceder Seguir-se no nosso caos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por sua casa Vou morrer e brilhar graça Quebra mil batera Eu quero a cabeça e digo Respondo meus amigos Não bebo com raidade Bebo pra desaparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez A cidade Não bebo com raiz Não bebo com raiz Pra hoje eu viver sozinho Triste como um passarinho Não bebo com raiz Não bebo com raiz Com o rosto Com o rosto banhado e pronto Me pede todo só Pra eu deixar Pra eu deixar de beber Quando Pra eu deixar de beber De novo Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou dependendo Minha mãe chega dizendo Abra a casa, filho amado Saio pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado E o povo atrás gritando Eita morra apaixonada Tamo junto parcer Cachaça boa dança e acordo Puxa, menino 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 Vamos na cidade, dançando o dia inteiro Sou da Mepicap, só rola com o rock então vai rolar A Mepicap é queira toda combinada Não chega a extra de chão Vamos na cidade, dançando o dia inteiro Sou da Mepicap, só rola com o rock então Jogamos pra cá, jogamos pra lá Sou da Mepicap e ninguém para de tocar Jogamos pra cá, vai, vai Remexe Biricap, pode remexer Remexe Biricap, pode remexer Remexe Biricap, pode remexer O rock então tá mandando pra você Eu tenho a Mepicap, quero ver dúvida Quando o livro só chega e estremece o chão Eu rolo na cidade, passando o dia inteiro Sou da Mepicap, só rola com o rock então Eu tenho a Mepicap, quero ver dúvida Quando o livro só chega e estremece o chão Eu rolo na cidade, passando o dia inteiro Sou da Mepicap, só rola com o rock então Jogamos pra cá, jogamos pra lá Sou da Mepicap e ninguém para de tocar Soca pra cá, soca pra lá É o dia, tá? Remexe Biricap, pode remexer Remexe Biricap, pode remexer Mas pirigate, pode remexer O rock então tá mandando pra você Remexe Biricap, pode balançar Remexe Biricap, pode balançar Remexe Biricap, pode balançar O forró hoje é pra dia clarear Remexe Biricap, pode remexer Que forma que você lua é pra maqui Nos vemos aí Não se esqueça continue Que lik EDICAP, pode remexer A Obrigado.